Olá pessoal, a ex-primeira-dama do Rio de Janeiro, Adriana Anselmo, deixou na noite desta quarta-feira o complexo de Jericenó, em Bangu, onde estava presa desde dezembro, e voltou a seu apartamento no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro. Três carros deixaram Bangu 8, um levando Adriana e os outros dois fazendo a escolta da presa. A chegada de Anselmo à sua residência aconteceu sob fortes protestos. Ontem, a Polícia Federal fez uma vistoria para verificar se o apartamento onde ela cumpre prisão domiciliar, tinha linhas telefônicas ou acesso à internet. Assim como seu marido, o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, Adriana Anselmo é ré na Operação Lava Jato. Ela foi beneficiada na semana passada por uma liminar do Superior Tribunal de Justiça, com o argumento de que os dois filhos dela, de 10 e 14 anos, não poderiam ser privados do convívio simultâneo do pai e da mãe, já que ambos estavam presos em Bangu.